Primeiro quero dizer que é uma honra pra mim fazer esse depoimento pra Andressa, só pela transformação que ela tem feito no meu negócio. Ela já mora no meu coração e realmente ela é especial. Eu na verdade sou personal trainer, trabalho há 17 anos na área e a moda pra mim sempre foi uma coisa que eu gostava, sempre gostei muito de moda. Então era uma das coisas que eu sempre pensei, quero fazer algo relacionado a moda, quero ter um plano B relacionado a moda. Anos pensando, anos mesmo, pensei em roupas infantis, em calçados, em maquiagem, em pijama, várias coisas, várias opções. E eu acho que Deus é tão maravilhoso com a gente que é a hora que a gente realmente está preparada, né? Ele vai lá e entrega pra gente o alvará, é isso aí que você precisa fazer. Enfim, eu e uma amiga decidimos então, depois de muita conversa, enfim, depois de muitas pesquisas, decidimos abrir uma loja de roupas femininas. Eu, muito satisfeita, muito feliz, muito empolgada, faz dois anos que nós abrimos essa marca e Limité Boutique e que estamos muito felizes. Aliás, no próximo mês a gente faz dois anos, mas as dificuldades vêm, né? Até porque nem eu e nem ela, nem a minha sócia entendíamos nada de moda, né? Do negócio em si, do funcionamento, da administração, da parte financeira, enfim. Eu vim de uma área, ela veio de outra e fomos pra uma completamente diferente do que a gente estava acostumada. E os contratempos começaram a surgir, né? A gente com a loja pronta, com as roupas aqui, que a gente comprava do nosso gosto, né? Isso foi uma das primeiras coisas que a Andressa fez um clique em nossa cabeça. A transformação foi tão grande, tão grande, que a gente está colhendo os frutos agora. E tá sendo tão bom pra gente, eu comecei, na verdade, o curso sozinha. Minha sócia tá, a gente tá implantando um sistema novo em função do curso, né? Porque a gente fazia tudo à mão, tudo manual e a gente já não tava mais dando conta. E aí, a gente tá implantando um sistema novo, eu fiquei com essa parte do curso, de assistir as aulas, enfim. E minha sócia tá com a parte administrativa, implantando o sistema na loja. Mas, os problemas eram muitos. Eram assim, quero vender mais, como fazer? Quero colocar peças plus size, como fazer? Então, na verdade, a gente, com esse curso, a gente está sendo guiada, né? A gente está sendo orientada. Uma das primeiras coisas que eu senti muita diferença foi na compra. Essa questão de não comprar uma peça de cada modelo, que era o que a gente fazia. A gente pegava um P de um modelo, um M do outro modelo, P e M de um outro, G a gente nunca comprava e sempre tinha gente querendo tamanho G. Então, assim, a gente começou a mudar nisso e já tivemos muito retorno, né? Um retorno legal com relação a isso. Enfim, tem muitas coisas, né? Mas o Moda de Sucesso Pro tem sido, assim, esclarecedor. É o que eu posso dizer. E eu o conheci através do Instagram. Eu acho que, como eu falei, Deus é maravilhoso, né? Ele vai mostrando pra gente o pontinho certo, na hora certa, o que se deve ser feito. E eu sou super, assim, descrente das coisas da internet. Fico super preocupada em ser fake, né? Enfim, em não ser uma coisa bacana. E a Andressa me passou uma super confiança. Então, eu conversei com a minha sócia, falei, Pathy, eu tô muito afim de fazer esse curso. Não é barato, né? É um investimento. Mas a gente aqui vê como realmente um investimento. E vale cada centavo. Vale cada centavo que a gente paga por ele. Porque muda, realmente muda o seu negócio. Realmente você tem uma outra visão de como direcionar as coisas. Então, estamos muito felizes, muito confiantes nos próximos resultados também. E, Andressa, obrigada. Só temos a agradecer. Eu finalizo aqui dizendo que vale muito a pena, que faria tudo de novo e que, Andressa, você está de parabéns. Você é sensacional. É uma profissional, assim, extremamente eficiente, extremamente dedicada, que sabe o que está falando e que traz resultado. Obrigada.